Havendo número legal, declaro aberto a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Antes da continuidade da nossa sessão, só gostaria de agradecer a Escola Tarsila do Amaral pela presença do professor Felipe e da diretora Chayane, que fazem uma visita ao nosso plenário. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária do 1º período legislativo de 2016. Aos 28 dias do mês de junho de 2016, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sismundo Salata, presidido pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 37ª sessão ordinária do 1º período legislativo do ano em curso. Ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme constam no livro de presença. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou o secretário para proceder a leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. O Fício do Poder Executivo, nº 257, 264 e 265. Diverso e desse legislativo. Foi aprovado o requerimento nº 67 de 2016. E lidas as indicações como segue. 10.868, do vereador Torrido. 10.869, a 10.873, do vereador Luiz Paulo. 10.874, a 10.876, do vereador Tadeu Camargo. 10.877, a 10.881, do vereador Leandro Danifer. 10.882, a 10.886, da vereadora Marta Imperaço. 10.887, a 10.891, do vereador Gilberto Melo. 10.892, a 10.896, do vereador Unildo. 10.897, a 10.899, do vereador Alberto Setenarski. 10.900, a 10.901, do vereador Wilson Cabelo. 10.902, a 10.906, do vereador Professor Abelino. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Para ser favorável à manutenção do veto parcial ao projeto de lei 705-2016. Concluída a leitura do ministério do expediente, não houve orador escrito para uso da palavra em tribuna. Na hora do dia, foram aprovados os projetos de lei nº 724-726 e o projeto de decreto legislativo nº 1.395. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicou o horário do dia da próxima sessão e concedeu as palavras à professora Abelino e Gastão Vosgueral para uso da palavra e implicação pessoal. Nada mais havendo tratado, na presença da sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 30 de junho de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presenteada, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão, presidente Ata. Não, havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Desse Poder Legislativo, projeto de resolução nº 97 da mesa diretiva, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal do São José dos Pinhais. Projeto de resolução nº 98 da mesa diretiva, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei 734, do vereador Leandro Danif, que altera e acresce positivo na lei nº 958, de 3 de novembro de 2006, que institui o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil no município de São José dos Pinhais. Alterada a lei nº 1419, de 5 de outubro de 2009. Indicação 10907, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina o conselho de manilhas quebradas na rua Hitor Moro, próximo ao município 135 do bairro Costeira. Indicação 10908, do mesmo vereador Executivo, que determina em caráter de urgência a implantação de um semei e escola no bairro Jardim Del Rey. Indicação 10909, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a implantação de uma reentrância em frente ao colégio Estadós Chico Mendes, na rua Manuel Marcelo de Oliveira, nº 432, no bairro São Marcos. Indicação 109010, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a abertura de bueiro na rua Prisciliano Fernandes, em frente ao número 712, no bairro Costeira. Indicação 109011, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que determina a implantação de superantipó na rua Noel Gomes de Almeida, trecho compreendido com a rua Romário Martins e Brasílio Cavalim Carvalho, no bairro São Marcos. Indicação 109012, do vereador Gilberto Mealó, ao Executivo, que determina a implantação de uma camada de asfalto em toda a extensão na rua Apucarana, no bairro Jardim Cruzeiro. Indicação 10903, do vereador Gilberto Mealó, ao Executivo, que determina o aumento de disponibilidade de horários de ônibus, e que o primeiro horário seja às 5h30, na linha do Campo Largo Direto, que passa na rua Dona Cecília, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 109014, do vereador Gilberto Mealó, ao Executivo, que determina a troca de lâmpadas queimadas na rua Nelson França, próximo ao CRAS, entre os bairros Jardim Fabíola e Jardim Carmen. Indicação 10915, do mesmo vereador Executivo, reiterando a indicação no 9376, 2016, que determina o recapeamento de antipó avançado em toda a extensão da Travessa Pauletto, iniciando na rua Antônio Sigir, passando o material de construção Campo Largo, na primeira à esquerda, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10916, do vereador Gilberto Mealó, ao Executivo, reiterando a indicação 9015, 2015, que determina o recapeamento de asfalto com antipó avançado em toda a extensão da rua Hermenegildo Pauletto, no bairro Barro Preto. Indicação 10917, do vereador Torino, ao Executivo, que determina a instalação de um redutor de velocidade na rua Freibili, no Maria Treviso, entre as ruas Rondônia e Acre, na Boneca do Iguaçu. Indicação 10918, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que determina a implantação de superantipó em toda a extensão da rua Ada Maria Adela Justina, no Jardim Isaura, no bairro Guatupê. Indicação 10919, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que determina a implantação de uma cancha de areia nas confluências das ruas Alvorada e Canto dos Pastos, no Jardim Alvorada, no bairro Guatupê. Indicação 10920, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que determina a implantação de uma cancha de areia, no Parque São José, principalmente no período de 18 horas e 23 horas. Indicação 10921, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que determina a troca do atual armamento usado pela Guarda Municipal por uma mais adequada e eficiente. Indicação 10922, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, reiterando a indicação 4263, 2014, que viabiliza a instalação de câmaras de monitoramento no interior de viaturas da Guarda Municipal. Indicação 10923, do vereador Amaro Temperasso, ao Executivo, que determina estudos para a implantação de boca de lobo na rua Joaquim Nabuco, nas proximidades da Papelaria Nobre. Indicação 10924, do vereador Amaro Temperasso, ao Executivo, que determina estudos para a implantação de boca de lobo na rua Joaquim Nabuco, em frente ao supermercado Condor, nas proximidades do ponto de táxi. Indicação 10925, do vereador Amaro Temperasso, ao Executivo, que determina a repintura de todos os dias e todas as lombadas localizadas na Rua das Rosas, no Jardim da Luz. Indicação 10926, do vereador Amaro Temperasso, ao Executivo, que determina a troca de lâmpadas de baixa potência por lâmpadas de maior potência na Rua das Nações Unidas, nesta cidade. Indicação 10927, do vereador Amaro Temperasso, ao Executivo, que determina a instalação de placa de identificação de local com o nome do SEMAI Rua Monge Beneditino, número 186, no bairro Borda do Campo. Indicação 10928, do vereador Alberto Setenar, ao Executivo, para que implante pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Arcídio Claudino Barbosa, no bairro Agaraú. Indicação 10929, do vereador Alberto Setenar, ao Executivo, para que implante pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Vereador Domingos Benduto Moleta, bairro Cotia, na Colônia Marcelino. Indicação 10930, do vereador Alberto Setenar, ao Executivo, para que realize a colocação de uma lixeira externa com tampa no início da rua Rodolfo Felipac, esquina com a rua Vereador Domingos Benduto Moleta, sem número, no bairro Colônia Marcelino. Indicação 10931, 2016, do vereador Alberto Setenar, ao Poder Executivo, para que realize a colocação de quatro lixeiras e coleta de lixo de seletivo reciclagem, 50 litros, na Escola Municipal Sagrada Coração de Maria, localizada na rua Vereador Domingos Benduto Moleta, sem número, na Colônia Marcelino. Indicação 10932, do vereador Unil, do Poder Executivo, que determina o serviço de recuperação de pavimentação na rua Luiz Américo Tete, trecho compreendido na rua João Maria Alves de Souza, até o final, no bairro Jardim Carme. Indicação 10933, do vereadores Unil, do professor Abelino, ao Poder Executivo, determina o serviço de retirada de entulhos da rua Lindolfo Damon, número 675, no bairro Guatupê. Indicação 10934, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina o serviço de retirada de entulhos da rua Marlene Veiga da Rosa, em frente ao número 239, rua João Elcio Salazar, em frente ao número 160, no Jardim Carme. Indicação 10935, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina a retirada do posto telefônico da operadora Oi, pois o mesmo está em lugar inadequado, fora do alinhamento, na rua João Maria Alves de Souza, em frente ao número 413, no bairro Jardim Carme. Indicação 10936, do vereador Unil, do Poder Executivo, determina a implantação de manilhas ao lado do supermercado Telemaco Borba, esquino com a rua Luiz Américo Ted, no bairro Jardim Carme. Indicação 10937, do vereador Leandro Danifera, ao Poder Executivo, determina a colocação de calçadas onde precisarem, em toda a extensão da avenida Rui Barbosa, nos bairros Jardim Veneza e Bom Jesus. Indicação 10938, do vereador Leandro Danifera, ao Poder Executivo, determina a pintura de faixas para pedestres, lombradas e a sinalização indicativa de velocidade na rua Bandeirantes, no bairro São Cristóvão. Indicação 10939, do vereador Leandro Danifera, ao Poder Executivo, determina a pintura de sinalizações indicando a área escolar na rua Paulo Scherner, no bairro São Cristóvão. Indicação 10940, do vereador Leandro Danifera, ao Poder Executivo, determina as devidas sinalizações do desvio no trecho em obras, em toda a extensão da rua Antônio Zaramela, no bairro Bom Jesus. Indicação 10941, do vereador Leandro Danifera, ao Poder Executivo, determina a supressão ou poda acentuada das árvores de grande porte, localizada na rua Margarida Araújo Franco, no bairro Carioca. Indicação 10942, do vereador Lise Monteiro, ao Poder Executivo, que viabiliza a coleta de lixo na marginal da Avenida das Américas, no bairro Cidade Jardim. Indicação 10943, do vereador José Vieira, ao Poder Executivo, determina a implantação de luminárias no posto localizado na rua Castro, em frente ao número 399, no bairro Centro. Das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 661, do vereador Leandro Danifera, que dispõe sobre o Programa Municipal de Inclusão para Identificação, Mapeamento e Cadastramento do Perfil Socioeconômico das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, no âmbito do município e das outras providências. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 72, deste Legislativo, número 334, do Executivo, que revoga dispositivos das leis municipais, 1989, de 18 de maio de 2012, e 1990, de 28 de maio de 2012, conforme especifica. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 732, deste Legislativo, número 378, do Executivo, que dispõe sobre a criação e denominação do Centro Municipal de Educação Infantil a ser implantado no bairro Guatupê. Comissão de Saúde e Assistente Social, parecer favorável à aprovação do projeto de lei do vereador Leandro Danifera. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 730, deste Legislativo, número 376, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 3.221.407,83 no gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, Administração e Recursos Humanos, Saúde, Cultura, Assistente Social, Viação e Obras Públicas e Indústria, Comércio e Turismo. Diligências. Prestação de contas do município de São José dos Pinhais, relativa ao exercício de 2008, processo 12-28-22-2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A Comissão de Finanças e Orçamento, desse Legislativo, no uso de suas atribuições de conformidade com o artigo 24, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei Orgânica desse município, e o artigo 46, inciso 6º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, em análise da prestação de contas desse município, referente ao exercício de 2008, solicita a presidência dessa Câmara Municipal, que oficia o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para que o mesmo encaminhe oficialmente a essa Câmara Municipal o acordo número 729-2016, do Tribunal Pleno Oriundo do Processo nº 69-147-2015, recursos de revista que trata do julgamento de transferências voluntárias referente a repassos efetuados pelo município de São José dos Pinhais ao Instituto Confiança, durante o exercício de 2008, para integrar a análise da aludida prestação de contas. Comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, parecer e submetendo a apreciação no plenário, projeto de decreto legislativo nº 1400, que aprova o primeiro termo aditivo relativo ao convênio nº 2-2016, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais e a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, parecer e submetendo a apreciação no plenário, projeto de decreto legislativo nº 1401, 2016, que aprova o sexto aditivo do convênio nº 112, 2013, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo e a Criança e o Adolescente, Nossa Senhora do Monte Claro. Comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Segurança, parecer, submetendo a apreciação no plenário, o projeto de decreto legislativo nº 1399, 2016, que aprova o termo de convênio nº 155, firmado entre o estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Administração Penitenciária e o município de São José dos Pinhais. Era o que continha na parte de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as inscrições para uso da palavra na tribuna. Confirmando as inscrições, estão inscritos vereadora Nina Singer, vereador Tadeu Camargo, vereador Alberto Setenarski e vereador Gastão Vosgeral. Sendo assim, passamos a palavra à primeira oradora, vereadora Nina Singer. Bom dia, presidente, à mesa, vereadores e vereadoras, público aqui presente e quem nos ouve pela internet. Faço uso da tribuna hoje, até hoje eu tinha alguns exames e desmarquei diante do que aconteceu ontem e antes de ontem. Um grupo de pessoas que fazem cavalgadas, pessoas que eu conheço, começaram, uma ou duas pessoas citou em WhatsApp desses grupos, falando mal da minha pessoa, por causa do projeto que nada afeta os rodeios e as cavalgadas. até o projeto do vereador Tadeu e do doutorido, era para que regulamentasse. Esse veto que hoje é que veio do prefeito, foi porque, no artigo terceiro, no projeto que foi de lei número 705, estava escrito, em cumprimento do disposto nesta lei, fica proibida a concessão de alvará de funcionamento para circos e congêneres, salvo para a realização de rodeios, prova de laço e montarias em animais. O prefeito vetou por quê? Porque, da forma como aqui está nesse artigo, parece, dá a entender que não se pode dar alvará para nenhuma espécie de circo. Se tiver o circo de soleio para o São José dos Pinhais, não se pode dar alvará. Então, ele preferiu deixar como estava no projeto de 2008 do professor Assis, para que depois viesse com palavras e isso fosse arrumado à questão dos rodeios. O projeto do professor Assis, em 2008, quando ele fez, não foi para que prejudicasse nenhuma espécie de cavalgada, rodeio, ou quem pratica a questão das cavalgadas. Foi para regulamentar os animais em circo. Foi para que, porque veio muito se discutindo como os animais estavam sofrendo nos circos e nós vimos muito disso, passando fome, principalmente nos circos pequenos. Então, quando às vezes alguém até ouvi falar em mal do professor Assis também, ele em nenhum momento, com esse projeto, quis prejudicar cavalgadas ou rodeios. Esse projeto da época foi para que se protegesse os animais de circos. E agora, o Tadeu, o vereador Tadeu e o vereador Doutorido, quiseram colocar uma frase para que se ficasse especificado que poderia se utilizar animais em rodeios. E eu, mais do que ninguém, tenho que estar do lado de vocês. Eu cresci, meus sobrinhos cresceram andando a cavalo desde os cinco anos de idade. A maioria de vocês os conhece. Admiro os grupos de cavalarias e dos rodeios. Meu irmão construiu uma cancha e na época eu falei, por que você está gastando tanto dinheiro para fazer essa cancha? Porque eu prefiro meus filhos aqui do que indo em bares na cidade. São grupos saudáveis que se reúnem, pessoas que trocam, que são amigos fiéis. Admiro cada um de vocês. Jamais você conta. E aí, pessoas abusando, até para denegrir a minha imagem, vão falar em grupos que era um projeto meu. Primeiro, tem que se entender que o projeto não é contra os rodeios. Não é contra as cavalgadas. Para rodeios, tem um projeto federal, de 2002, onde estabelece as normas do que quem assinou foi o Fernando Henrique Cardoso. Esse projeto é o que vale para os rodeios. Então, esse projeto agora passou-se a impressão de que estavam sendo aqui os vereadores contra nenhuma forma. Foi feito para que se regulamentasse a questão dos animais nos rodeios. O veto foi porque ficou falha a forma como foi escrita, mas que poderá ser refeito através dos dois vereadores pelo qual fizeram o projeto. Então, eu não poderia deixar a minha indignação, quando postaram até uma foto da sessão do dia 10 de maio, quando na última folha aparece a lei que proíbe a utilização de animais em círculos ou espetáculos assemelhados no âmbito do município de São José dos Pinhais, e fizeram questão, porque quem não entende, não está aqui diariamente, pegaram as duas linhas abaixo, onde estava o número do projeto de lei que era meu, que não era desse, e estava o meu nome. Esse projeto de lei 695 era uma utilidade pública que eu estava dando. Então, tentaram fazer parecendo que eu estava contra. Isso não se faz, gente. Para se ganhar a eleição, não precisa falar mal dos outros. Não precisa vir ficar falando que está fazendo isso ou aquilo. Cada um fala de si próprio. Tem que se respeitar. E eu respeito muito a todas as pessoas. Tanto que há mais de dois meses atrás, antes mesmo de entrar esse projeto aqui, eu estive em uma agenda com o deputado Francisco Bir para falar sobre a questão do exame de mormon, sobre o GTA, porque no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ele já passou de 60 para 180 dias. porque eu sei que as pessoas estão reclamando, porque para levar o cavalo daqui de São José, do centro, até a Roseira, num caminhão, tem que tirar o GTA. Alguns também até me falaram na época que para andar a cavalo, os amigos tinham que tirar o GTA. Eu fui na DAPAR conversar. E o que ela falou? Se vai a cavalo e volta a cavalo, não precisa de GTA. Mas se você andar um quilômetro com um cavalo dentro de um caminhão e daí dez cavalgando, aí precisa de GTA. Então, são coisas que eu já estava vendo. Eu vivo isso diariamente na minha casa, com os meus sobrinhos mais velhos e os mais novos agora. e aí querem falar que eu estou contra. Fica à vontade, vereadora. Obrigado, vereadora, pela parte. Eu também quero dizer para você que muitas vezes as pessoas interpretam mal algumas coisas e a gente acaba, de uma certa forma, não prejudicado, mas nos deixa triste quando algumas pessoas colocam a gente nessa situação. Agora, de uma coisa eu tenho que dizer para você que está errado. É uma vergonha, faz tempo que as pessoas vêm reclamando, que, como bem a Vossa Excelência falou, andar um quilômetro com uma vaca, um cavalo, dentro de um caminhão, você tem que ter o GTA, você tem que ter uma liberação, um exame, um caramba, quatro. Dentro do município, isso tinha que ser livre. Eu acho assim, se fosse sair, digamos, por mais que seja divisa Tijucas do Sul, fosse para entrar Tijucas do Sul, vindo ela para cá, eu até concordo. Se fosse para ir aqui para a Fazenda Rio Grande, que é município lindeiro também, concordo. Mas dentro do município, e você tem que fazer isso cada vez, eu acho que é 30 ou 60 dias que vale isso aí? 60. 60 dias? É uma vergonha. Eu lamento isso, mas o Executivo, o Poder Público, tem que rever essa situação. Não é até hoje que isso está acontecendo. A pessoa para... Como é que se atravessa em muitos lugares, como é que se atravessa com um cavalo em uma BR? Digamos, para você atravessar ali na contenda, do lado da contenda para o outro. Digamos, só para atravessar ali. Você não teria que pegar um carro, colocar seu cavalo dentro, fazer uma volta de quantos quilômetros para atravessar ali, então você não pode fazer aquilo? É vergonhoso isso, então, pelo amor de Deus, que o Executivo, o município, olhe esse tipo de lei, porque tem que banir isso. A melhor coisa que existe dentro do nosso município hoje é as cavalgadas. Eu, quantas e quantas cavalgadas que eu fui com o meu carro de som fazendo, não está se vendo mais isso. A alegria das crianças, a alegria das famílias andando. É vergonhoso, mas tem que rever isso aí. Temos que rever. Ok? Obrigado pela parte, que Deus abençoe, pode contar com o meu apoio. Quero estar junto com você, para a gente tentar banir, pelo menos, pelo menos por um ano se fazer. Esse exame, isso aí, para passar pelo menos por um ano. Aí, tudo bem, mas 60 dias, gente, é vergonhoso. E não é barato, hein, gente? Não é barato para fazer isso aí. É, a questão até o... Tudo que vem, essas portarias, é feita pelo Ministério da Agricultura, é federal. Então, é uma batalha, assim, que é longa, porque é a nível federal que vem a dar par com o pré aqui. Mas a gente tem que estar lutando por isso. Então, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já conseguiram. Santa Catarina somente para as propriedades onde todos os cavalos já tenham sido testados pelo Mormo. Então, assim, eu queria só colocar. Eu jamais vou ser com o ambiente de rodeio. Todo mundo deveria participar. Vai à família. É um dos poucos... A tradição campeira é um dos poucos lazeres onde participa a família inteira. O filho pequenininho, o pai, a mãe, o tio. É lindo de se ver. Tem que valorizar. Eu mesma sempre me empenhei e vou continuar solicitando a questão do centro de eventos, um parque de eventos aqui em São José. Nós precisamos. A questão de se ter na área rural, até conversei na época com o secretário de turismo, para se criar um local de parada para as cavalgadas, quando vão com algumas churrasqueiras, um local para os cavalos se alimentarem. E sei também que os animais dos rodeios e quem os tem para as cavalgadas, como eles cuidam. Eles se alimentam, cuidam, escovam, dão banho. É lindo de se ver. Então, eu só queria esclarecer. Jamais fui contra. Teve um WhatsApp que até o seu João Maria Camargo me defendeu. Quem está nesse grupo pode ter ouvido. Porque não é verdade. As pessoas têm que ver antes de falar. Têm que se entender, têm que saber o que está se falando. Então, eu só queria esclarecer isso, porque vocês vão ter sempre o meu apoio. A gente precisa e tem que continuar com as tradições campeiras, porque é o mais saudável. Esse ano ficou vazio e em julho faltou a cavalgada de São Pedro. Mas isso também até na cidade vai ter que ser revisto. Mas podem ter certeza que vou estar sempre do lado. E jamais faria algo que fosse qualquer cavaleiro, qualquer pessoa que goste de estar com os animais, porque na nossa propriedade tem. Os meus sobrinhos estão todos os dias, vocês os conhecem, o Luiz Roberto, o Luiz Henrique e os outros que já são mais velhos e que sempre participaram no rodeio. Isso tem que continuar. É uma tradição, é uma cultura. Não pode se extinguir. Bom dia a todos e obrigado. Com a palavra o vereador Tadeu Camargo. Com a palavra o vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores e vereadoras, público que nos assiste, escola, os alunos da Escola Tarsila do Amaral, muito bom dia. Bom dia a todo o pessoal do movimento de CTG, CTG Trote Crioulo, Piquete Tapera do Mariano, CTG Estância Nazaré, Cancha de Laço Família Camargo e todos os simpatizantes desse movimento. Bom dia a todos. A vereadora Nina Singer, que me antecedeu, falou com muita propriedade a respeito do projeto de lei 705, da qual eu e o meu companheiro vereador doutor Ido acabamos por mexer nesse projeto de lei e adequando ao projeto de lei, a lei 10.519 de 2002, que foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique, da qual legaliza, autoriza e regulamenta a rodeios na cidade, no Brasil inteiro. No entanto, nós tínhamos uma lei de 2008 no município que proibia, que era um projeto de lei do professor Assis, sancionado pelo ex-prefeito Leopoldo Meia. E nós compreendemos que nós tínhamos dificuldade em regulamentar e ter esses rodeios na cidade. E qual é a única festa que nós conseguimos juntar quatro gerações? É o rodeio. Aí nós proibimos rodeio na cidade e liberamos festa rave, que é muito mais prejudicial. Vocês sabem disso. Vem com essa visão e verificando esses problemas que estavam acontecendo na cidade, eu e o doutor Ido tomamos atitude, o doutor Ido com conhecimento técnico, pois é profissional da área, da veterinária, fez a redação, encaminhou, foi aprovado em primeiro e segundo turno por todos os vereadores dessa casa e nosso prefeito apenas vetou a parte da qual proíbe o uso de animais em atividades circenses, animais de circo. Não esbarra em momento algum, na cavalaria, no hipismo e na questão de rodeios. Há uma confusão, e a vereadora Anina falou, algumas pessoas mal intencionadas e achando que vão ganhar votos, denegrindo imagem de alguns vereadores, acabam criando uma... E hoje a mídia, o WhatsApp, é uma corrente muito rápida, acabam criando confusões para as pessoas que ainda não estão bem atentas no que está ocorrendo. Então, que fique bem claro, está aprovado em primeiro e segundo turno, e sancionado pelo prefeito, rodeio, cancha de laço, hipismo, está sancionado, está regulamentado, e vocês podem sim praticar essa atividade. O que foi vetado? Apenas uso de animais em atividades circenses. Um exemplo, que a vereadora Anina falou muito bem, se vier o Circo Solé a resolver vir para São José da forma que estava, não poderia vir, porque a cidade estava proibindo a vinda de circos para a cidade. Então, nós entendemos que é melhor agir dessa forma, dando, assim, toda a regulamentação para os rodeios na cidade de São José dos Pinhais. Eu me lembro e acompanho a dificuldade, inclusive, que houve nas últimas cavalgadas da Igreja São Pedro, que acontecia aproximadamente há 25 anos atrás. era uma festa que reunia cavaleiros de toda a cidade. E, simplesmente, muitas pessoas, por não entenderem, não compreenderem, acabam prejudicando uma festa dessa, que já tem uma história, que tem uma demanda de pessoas que vêm para essa festa, e acabam prejudicando e liberando coisas que são prejudiciais ao contexto da cidade. E nós vamos continuar lutando. Temos aí o problema do GTA, é um problema que não é em começo do município, é numa esfera estadual e a esfera federal, que cobra essa situação. Não adianta nós nos debruçarmos aqui na Câmara Municipal para tentar resolver. Tem que ser procurados os nossos deputados estaduais e federais para resolver esse assunto que nós temos. Eles têm que ser procurados para resolver esse problema junto a vocês, para que possam regulamentar, a nível do Paraná e a nível de Brasil, essa situação. Então, para que fique bem claro, a lei está sancionada, meus amigos. Então, eu quero deixar aqui a minha consideração e nominá-los de volta. CTG Trote Crioulo, Piquete Tapera do Mariano, CTG Estância Nazaré, Cancha de Laço Família Camargo, e outros que estão aqui, que, de repente, não estão participando de nenhum Piquete, de nenhum CTG, mas a gente reconhece aí toda a tradição que você está impregnada na história do país, na história do Brasil. É só ler um pouco mais dessa história que vai entender desde a Guerra dos Farrapos e vem impregnada, e hoje todo o Brasil tendo esses movimentos. E eu quero dar parabéns para vocês pelo trabalho, pela consideração e pela história que a cada dia vocês levam para esse país. Inclusive, aqui na Lei 10.519, de 2002, na questão da fiscalização, na Lei Federal, está dizendo dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e da outras providências. Não precisamos mexer em lei municipal nenhuma para fiscalização. A Lei Federal, que é soberana a qualquer lei do município, está regulamentando fiscalização. Não há motivo de ficar criando polêmicas a respeito disso, porque tem um amparo legal numa lei federal e eles podem fazê-lo assim que quiserem. Nós sabemos, aqueles que acompanham um pouco mais o tradicionalismo, que quem tem um cavalo e cuida dele, gasta muito dinheiro mensalmente para mantê-lo com saúde e em boas condições para montaria. Agora, quem não tem esse conhecimento, acaba falando besteiras, confundindo um cavalo para montaria com os carroceiros que andam na cidade e judeando de cavalo. Aí sim tem que ter uma lei para regulamentar essa situação. Então, fica o meu abraço a todos vocês, para que nós juntos caminhemos nessa luta. Senhor presidente, eu quero dizer que foi regulamentada nessa casa uma lei há poucos dias atrás sobre cabeamento na cidade de São José dos Pinhais, dando regulamentação, senhores vereadores, sobre os cabos e companhias telefônicas das quais deixam a cidade um nojo, cabos arrastando em calçadas, cabos atravessados em avenidas. Eu fui proponente dessa lei, foi sancionada, está regulamentada e eu quero dizer que nós devemos a cada dia fiscalizar mais e cobrar a Secretaria do Urbanismo, porque é no interior do município, em todos os bairros, está uma porcaria o tipo de serviço que as companhias telefônicas têm feito. Se você olhar em frente da tua casa, tem cabo lá que está a um metro e meio do chão, além do risco de provocar acidentes. Então, as companhias telefônicas continuam sendo insolentes e não respeitando as leis. Eles fazem um serviço mal feito e os colocadores acabam não respeitando a cidade de São José dos Pinhais. Quero notificar aqui também, há poucos dias atrás eu falei nessa casa e hoje eu vou mandar um ofício para a Secretaria de Obras e de Urbanismo, porque nós temos uma obra acontecendo, próximo ao Posto Consul, que foi, a gente sempre lutou para ter uma travessia naquela localidade ali e graças a Deus está acontecendo. Mas nós estamos com um problema de segurança e iluminação à noite e dias de chuva naquele trecho onde está aquele parque de obras. Não tem iluminação adequada. A nossa região, uma região, a região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, onde a serração é abaixo de uma hora para a outra. E nós não temos iluminação, nós não temos sinalização, já caiu um motoqueiro naquele buraco, carro já ficou pendurado e nós precisamos, antes que venha acontecer um acidente e vidas venham a ser ceifadas ali, que seja exigido da construtora, da empreiteira que está executando aquela obra, uma iluminação adequada para nós evitarmos acidente. na região ali, naquela trincheira que compreende a rua Professor João Clímaco de Carvalho, ligando para o Potiguara, na Alameda Arpo. Então, estou notificando para que depois ninguém fique dizendo ah, mas não houve um prenúncio dessa cobrança. Sim, nós já estamos pedindo e acredito que com brevidade tem que ser tomada essa situação antes que o inverno se agrave, se a ração se agrave, nós tenhamos acidentes piores. Para encerrar minha parte, eu quero parabenizar o vereador Professor Marcelo e o vereador Leandro Danifer pela justa homenagem que foi feita ontem nessa casa ao doutor, o juiz Augusto Klusak Jr. pelo trabalho que ele desenvolveu e reconhecido a nível nacional, mudando aí até as penalidades no Código de Trânsito. Parabéns, vereador Professor Marcelo, Leandro Danifer. Nós precisamos, como foi citado ontem, no momento tão crítico em que o país atravessa, onde a descredibilidade dos poderes, seja ele na esfera judicial, do executivo e do legislativo, ainda há remanescentes dos quais trabalham em defesa da sociedade e das pessoas para o melhor dia a dia. Quero parabenizar hoje, hoje, dia 30 de junho, é dia do caminhoneiro. Para todos os trabalhadores desse Brasil, nos rincões desse país, nessas estradas que estão de mal a pior, eu quero parabenizar a cada caminhoneiro, hoje é seu dia, que Deus possa te abençoar, dar graça e para que você possa conduzir os fretes desse Brasil e fazer com que esse país funcione a cada dia a mais. Porque o dia que os caminhoneiros pararem de trabalhar para o país, vocês não sabem a força que tem. Muito obrigado, senhor presidente, e tenhamos todo um bom dia. Com a palavra, o vereador Alberto Setenarski. Bom dia, presidente, mesa diretiva, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Queria saudar aí o pessoal dos CTGs, que estão presentes aí. e saudar também de modo especial os alunos do Colégio Estadual Tarsila do Amaral, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, o professor Felipe aí trazendo o pessoal para acompanhar a sessão e vendo um pouco dos nossos trabalhos aqui no Legislativo, de extrema importância. Parabéns pela presença de vocês aí. Convidamos para outras participações e outros colégios que venham para a gente ver um pouco do nosso trabalho. Queria também colocar hoje quanto a alguns acontecimentos importantes. No próximo mês de julho, estará acontecendo a licitação para a construção da agroindústria no município de São José dos Pinhais. Até alguém perguntava, mas de onde vai ser o dinheiro para construir essa agroindústria? Eu participei, em 2003, 2004, por aí, da elaboração do acontecimento da primeira conferência de desenvolvimento rural. ajudei a fazer essa primeira conferência, participei e, de lá para cá, criou o seu fundo de desenvolvimento rural, do qual eu sou conselheiro, licenciado agora. E esse fundo, ele tem verba de todos aqueles trabalhos que a patrulha rural faz, que o pessoal paga uma taxa para esses serviços, esse dinheiro vai todo para esse fundo. E é desse fundo que vai estar saindo o dinheiro para a construção da agroindústria, que vai ser ali próximo ao AUD, para beneficiar alimento, com uma expectativa futura aí de que essa agroindústria faça a transformação do alimento para merenda escolar e outras coisas. Então, é uma coisa, para a nossa agricultura, sim, que tem que se comemorar muito a construção dessa agroindústria. numa área nobre, próximo ao AUD, e esse, como esse dinheiro é desse fundo e é pago pelos agricultores, ele está sendo devolvido agora para os agricultores em forma da construção de uma agroindústria que já foi votada dentro do Conselho e liberada para a construção dessa agroindústria. Então, é uma notícia que eu trago aí praticamente de primeira mão, já está nas redes sociais aí, e a expectativa que ainda dentro de 60, 90 dias, comece a construção dessa agroindústria ali próximo ao AUD. Ela vai ser gerenciada no primeiro momento pelas cooperativas, Copa Sol, Copa Castel, Copa São José. Então, os agricultores é que vão estar gerando isso dentro do município. quanto à questão da proibição que eu vejo hoje o pessoal aí dos CTGs, ontem meu sobrinho me mandou uns, Elcio Simas, eu não sei se ele está presente ou não, ele me mandou umas mensagens no WhatsApp falando sobre, está ali, falando sobre essa proibição que tinha essa votação e eu fiquei, ué, mas não entendi o que estava sendo tratado ali. Porque esse projeto de lei passou nessa casa, foi aprovado aqui, da autoria do IDO e do Tadeu, e ele falava de uma proibição. Daí, hoje de manhã, eu vim, analisei de novo todos e não vi nada que fizesse que vocês tivessem essa preocupação. No máximo, a fofoca que alguém esparam ou como a Nina está colocando aí, provavelmente algum pré-candidato que está querendo mais uma vez se beneficiar aí, e lança uma fofoca para denigrir a imagem do pessoal que está trabalhando aqui nessa casa de lei. Porque o que que fala o artigo 3º? Em cumprimento do discurso, do disposto nessa lei, fica proibida a concessão de alvará de funcionamento para circos e congêneros, salvo para a realização de rodeios, prova de laço e montaria em animais, salvo, ou seja, libera para que rodeios, prova de laço e montaria tenha a concessão de alvará. E aí o prefeito vetou a parte onde fala passará a vigorar com a seguinte redação, em cumprimento ao disposto nessa lei, fica proibida a concessão de alvará para circos e congêneros que mantenham animais de qualquer espécie em cativeiro. Então, não fala nada em proibir alvará, pelo contrário, essa lei vem fortalecer e liberar para que essas coisas continuem acontecendo. Então, quanto a isso, eu acho que não fica nenhuma dúvida para vocês que estão aqui hoje, esse proveto já foi aprovado nessa casa e veio com esse veto parcial do prefeito hoje na questão dos animais de círculo e animais de cativeiro. Não mexe nada na questão dos cavaleiros. Também queria colocar algumas obras que nos alegram na área rural que está acontecendo, visitei até esses dias, um trecho de pavimentação na colônia Murici, até o entroncamento que vai para o Miringuava, está saindo uma obra de pavimentação, quando eu comentava hoje também sobre o Conselho de Desenvolvimento Rural, a última conferência que teve agora ano passado, o principal assunto que o pessoal da área rural pediu nessa conferência foi pavimentação na área rural. E nós conseguimos nessa gestão com o trabalho de todos os vereadores aqui e dos que são ligados mais à área rural alguns trechos de pavimentação que estão acontecendo na região da Cachoeira que inclusive futuramente eu acho que vai ligar até a Audi aquele cinturão industrial daquela região esses pequenos trechos que nós estamos conseguindo dentro especificamente dentro da área rural e fica aqui o convite aos próximos gestores que eles olhem com carinho para a área rural e que talvez essa pavimentação alternativa que está vindo agora de paralipípedo que é uma forma mais fácil de fazer e mais barata que seja uma grande viabilidade para que os nossos futuros gestores aí tragam em peso para a área rural ontem até eu tive numa reunião na Cotia onde as pessoas insistentemente cobravam a questão dessa pavimentação tem aquele trecho da Colônia Marcelino que eu já várias vezes citei aqui onde tem pedreiras na região ali é um trecho de praticamente 10 quilômetros onde teria que ter já pavimentação porque aquele povo sofre muito e eles me cobravam muito ontem dessa pavimentação e eu deixo já isso aqui de que tem que ser uma luta nossa sim essa pavimentação na área rural as principais vias que elas sejam todas pavimentadas isso já tem em outros municípios e nós temos que lutar por isso aqui vimos grandes pavimentações nessa gestão sim em vilas aí no São Francisco no Orofino houve pavimentações e a nossa área rural acaba ficando por último por ter menos gente menos moradores mas os moradores que tem lá tem que ser respeitados também tem que ter pavimentação então fica aqui esse meu pedido já para os nossos futuros gestores aí que pensem com carinho e que nos atendam nas solicitações que a gente tem feito aí para pavimentação na área rural um abraço e bom dia a todos com a palavra o último orador vereador gastão vosgueral bom dia a todos senhor presidente os membros da mesa diretiva vereadores a todos que nos acompanham no dia de hoje professor Felipe como já foi citado aqui alunos da Tarsila do Amaral alunos do ensino médio segundo e terceiro ano foi isso que foi bem passado muito importante é a presença de todos aqui acompanhando os trabalhos do legislativo São José dos Pinhais o professor Felipe eu não conheço cadê o professor Felipe está aí não está lá não é professor é só uma pena eu digo uma pena porque hoje você viu que o assunto que mais foi falado aqui é a respeito da internet do Whats do Face e desses jovens que hoje representam a grande maioria dos eleitores da cidade do estado e também do país eu digo pena né professor porque é muito pouco acompanhado as sessões as nossas sessões são muito pouco acompanhadas pessoalmente não somente por jovens hoje também é uma felicidade estar aqui grandes números de pessoas que estão vindo também pelo interesse do assunto tratado relativo a um assunto de interesse próprio deles e nós não podemos pensar que somente quando tem um assunto que é diretamente nosso que nós temos que estar aqui e estar acompanhando porque todos os demais assuntos tudo que é tratado aqui vai repercutir na vida de cada um de vocês positivamente ou negativamente falo isso para que eu falei na última sessão um bom vereador é aquele que tem um bom eleitor porque o bom eleitor acompanha sabe o que ele faz e principalmente cobra do seu vereador do político ao qual ele elegeu o seu trabalho e a sua situação o que que um mau eleitor faz um mau eleitor é esse que tem um monte agora aí já está tentando achar uma maneira de procurar um político para ver o que que ele vai ganhar direto para ele se vai arrumar cinquentão cenzão uma manilha na frente da casa dele o que que ele vai fazer de benefício próprio para ele e o político o mau político adora esse tipo de pessoa estou falando para vocês aqui para vocês saber bem claro como funciona o político adora esse tipo de pessoa porque ele vem e pede um favor próprio ele atende o cara vai lá e vota e o político no outro dia pode chegar para ele assim você pediu o teu favor já te entendi não tenho compromisso nenhum com você e eu tenho falado diversas vezes sobre isso esse tipo de eleitor que vota por favor eu digo no meu face no asso em tudo que é qualquer lugar qualquer lugar cala a boca não pode falar nada é o primeiro corrupto da situação não se tem corrupto se não tiver quem se corromper e se fala tanto de político que político se corromper eu mostro se alguém quiser no meu face no meu whats e se ficar um dia no gabinete num vereador quantas pessoas vem bater na porta oferecendo ou pedindo favorecimentos próprios para atender a sua situação e é por isso que esse país nosso está nessa situação o nosso país está nessa situação por isso por culpa nossa por culpa tua jovem culpa sua senhor porque nós votamos mal nós não analisamos em quem votamos nós não acompanhamos o trabalho e nós estamos chegando muito perto agora de mais um processo político e o jovem o jovem é mais atencioso você que está aí hoje tem que ter mais atenção mas muitas pessoas não tem acesso a informação correta não consegue procurar a informação correta por isso que é importante o jovem vir olhar acompanhar olhar pela internet e principalmente principalmente filtrar e saber se aquilo que está colocado na rede é verdadeiro ou não é falo tudo isso porque vou entrar agora no assunto ao qual eu me inscrevi para fazer o uso da tribuna a rede a internet hoje a rede está um lixo pessoal é o maior instrumento que eu sempre falo que nós temos hoje a internet para tudo quem que não tem o seu meio de comunicação rápido telefone um whats qualquer tipo de trabalho mas infelizmente como a vereadora Nina acabou de falar agora há pouco pessoas usam essa ferramenta importantíssima que nós temos e soltam notícias soltam qualquer tipo de informação sem base nenhuma e aí agride a pessoa denigre as pessoas e qual que é o intuito dessas pessoas candidatos na última sessão falei que agora tem um monte de candidato do dedo o dedo apontado só fica apontando não tem capacidade de falar nada da sua pessoa o cidadão não quer ouvir e é fácil de falar eu saio daqui e falo assim nossa eu vi um buraco ali em tal local isso qualquer pessoa está vendo eu vou ser um candidato para mostrar que tem buraco na rua que o prefeito é isso o vereador aquilo não fez não nós temos que ser candidato e mostrar as propostas que nós temos para fazer e trabalhar e é isso que o povo quer e o povo tem que ouvir isso e cobrar depois estamos entrando num processo agora então é importante que todos vocês possam estar acompanhando voltando ao assunto ao qual eu me escrevi na internet vereadora Nina falou muito aqui o vereador Tadeu o vereador Ido a questão dos animais tem político tem político não estou falando todos tem político não estou falando que todos os políticos tem que falar sim para que se entenda bem claramente porque depois o pessoal vai pinçar um pedaço da minha fala e dizer que todo mundo é não tem político que alguém bate na sua porta e fala alguma coisa e o político não sabe dizer não e a bíblia diz sim sim não não e tem político que não sabe dizer não aí alguém aparece aparece os protetores dos animais viu doutor Ido que nunca viu um animal na sua casa aparece aqueles ambientalistas que não tem um pé de couve na casa dele e vão lá na casa da cabeça de um vereador de um político e falam e aí o político com medo de desagradar um ou outro e eu sempre vou falar que não faço questão nenhuma de ser popular não quero ser populista eu quero fazer coisas que realmente atendem na cidade no todo aí solta uma lei aqui doutor Ido né uma lei que durante quantos anos proibiu atividade né e agora quase que tem uma coisa que sai consertando que não podia nem ter circo na cidade então precisa se ter cuidado tem que saber se dizer não na época viu vereador foi falado agora pra alguém que me antecedeu aqui tem maltratos de animal vereador tem carroceros pessoas que soltam cachorro na rua pá 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 agora duvido e tem muitos que estão aqui hoje um desses aqui que trata talvez até o familiar desculpe usar isso aí melhor do que trata o seu animal nós sabemos disso doutor Ido eu tenho meu cachorrinho quem tem o zelo que a pessoa tem por isso esse é o pessoal que melhor trata e por causa de uma lei mal formalizada né acabou inibindo durante um grande tempo algo que era tradicionalíssimo na nossa cidade que são todos esses rodeios as pistas coisas bacanas fantásticas as caminhadas que tinha pela cidade e agora doutor Ido e vereador Tadeu e todos os demais vereadores porque aqui não saiu aqui as vezes a ideia saia da cabeça de uma precisa ser amarrada e abraçada por todos e foi assim corrige-se estamos corrigindo um erro do passado mas deixar claro aqui também vereador não sei se talvez colocou de uma maneira essa casa também proibiu as raves em São José dos Pinhais essa mesma casa que está aqui vereador que estiveram regulamentaram de uma maneira que se realmente por seguir a lei né vereador não realiza o que precisa é que se siga a lei e aí que eu digo também a questão dos animais o que precisa é que se siga a lei que as fiscalizações vejam onde que tem animal com maus tratos e aí não importa pode ser até no rodeio tem um tem lá um cidadão que está tratando mal vai ver aquela questão agora não se pode pegar toda uma generalização acabar com tudo por causa das exceções e tem que ser trabalhado muito com exceções e não com a total das pessoas então né vereador essa casa tem tido esse cuidado na sua grande maioria os vereadores tem tido esse grande cuidado em fazer as leis para que realmente você tenha um bom cuidado um bom um bom um bom resultado dito isso né vereador como já foi aprovado e hoje tem um veto que foi bem explicado até agora aqui todo mundo já entendeu o que é a questão do veto o veto é para vetar um erro que poderia ter nas linhas a lei está pronta pode ser melhorada né vereador e tem que ser parabenizar e para fechar foi com o início da fala da vereadora que eu vou falar mais uma vez a todos que aqui estão vamos usar a internet vamos usar o face vamos usar tudo isso com cuidado com zelo mas principalmente vereadora enquanto nós não rebatermos de uma maneira pesada alguém que tem a incapacidade a incapacidade de ir num computador para jogar palavras ao vento atingindo outras pessoas tem que ser penalizado nós também temos que fazer uma ação conjunta quando tem porque no passado muito recente teve vereadores que aqui estão que foram atacados colocado a foto colocado como bandido como palhaço como ladrão como tudo que acho que pode falar você tem capacidade aí sim de escrever que tem a capacidade também de responder pelos atos da sua boca a boca não é obrigada a falar a palavra saiu tem que ser cumprida se essas pessoas estão fazendo isso né vereadora e não é só no seu nome vários vereadores aqui tem sido atacados nós temos que dar a resposta porque aqui ninguém está escondido aqui não tem bandido aqui tem pessoas de bem trabalhando para o bem e para o bem do nosso município então que possamos ter esse momento para ficar analisando e encerrando o senhor presidente e demais vereadores e companheiros dessa casa a partir de agora viu presidente vereadores a cada etapa eu não sei quantos dias eu vou estar sentado nessa cadeira novamente né porque política quando bem feita é bacana agora quando pessoas que não honram o que falam estão no meio da política só Deus para nos salvar que Deus abençoe é todos e quem tem que entender entendeu e quem não entendeu me pergunta eu falo um abraço a todos não havendo mais oradores para o uso da palavra na tribuna passamos a hora do dia da presente sessão discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei número 705 de 2016 nesse legislativo que altera dispositivos da lei municipal número 1163 de 4 de janeiro de 2008 que proíbe a utilização de animais em circos ou espetáculos assemelhados no âmbito do município de São José dos Pinhais colocamos em discussão o veto parcial passamos a votação os vereadores que forem favoráveis ao veto parcial permaneçam como estão fica aprovado por unanimidade sendo assim anunciamos a hora do dia da próxima sessão que constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 661 até o número 732 de 2016 e o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de decreto legislativo números 1399 até o número 1401 de 2016 sendo assim abrimos nesse momento as inscrições para os da palavra na explicação pessoal e o número 732 de 2016 Obrigado. Vereador professor Marcelo, vereador Gilberto Melo, vereador Luiz Paulo, vereador Luiz Monteiro, vereador Carlos Machado, vereador Amare Temperaço, vereadora Lúcia Estoco e vereador Tadeu Camargo. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador doutor Ido. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, alunos aqui presentes. Gostaria de fazer um agradecimento especial a um colega de profissão aqui presente, doutor Zico, aos cavaleiros e amantes do CTG aqui presentes. O que foi votado nessa Câmara Municipal, nós adequamos a lei federal, normatizamos o rodeio, prova de laço, cancha reta, ecoterapia e hipismos no município de São José dos Pinhais. Comentando aqui os vereadores que me antecederam aqui na tribuna, que algumas pessoas que não conhecem do assunto, querem dar opinião sem conhecimento de causa. Essas pessoas às vezes não sabem nem quando estão com fome. Nós vereadores aqui nesse parlamento, nós adequamos a lei federal, normatizamos as provas de laço, rodeio, cancha reta, baliza, tambor. E já foi aprovado. E agora, este veto parcial apenas tira a proibição de utilização de animais em circos e rodeios. Proíbe, nós não estamos aprovando vaquejada, farra do boi. As pessoas da internet que não têm conhecimento de causa, usaram de má fé, são pessoas desequilibradas, desqualificadas e despreparadas para falar deste assunto. Aqui nesta Câmara Municipal, aqui nós somos homens e mulheres, nós somos iguais a vocês. Gostamos do hipismo. O hipismo é até prova olímpica. Eu não sei as pessoas que não têm o que fazer, que usam essas redes sociais. Seria melhor que eles usassem essa energia para o bem. Nós não somos filhos de chocadeira e de pai assustado. Aqui nós aprovamos e normatizamos a prova do hipismo nesta cidade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Onildo. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, mesa de diretiva, vereadores e vereadoras, o público que está aqui presente. Eu quero falar mais uma vez, o Marcelo, ele falou que nós temos que cobrar dos deputados, que tem cobrado dos deputados, eu acredito que sim. É uma lei que ela vem do Estado, vem do Governo Federal, mas que a gente pode se inteirar e cobrar sim, porque nós que saímos do nosso município pedindo voto para o nosso deputado. Então eu acho que tem que ser cobrado sim, com relação ao GTA. Então temos que se manifestar quanto a isso. Mas eu também quero falar um pouquinho aqui, senhor presidente, quero dar meu abraço aos alunos que estão aqui do Terceira Amaral. Então, parabéns a vocês que vieram nos visitar, espero que venham mais vezes, e que vocês possam também pedir para os seus pais virem e acompanhar o verdadeiro trabalho do vereador. Que não é só nesse dia. ontem, lamentavelmente, nós tivemos aqui aproximadamente 1.500, 1.800 pessoas nesse plenário, aonde, um abraço Oswaldo, você que está aí, um grande companheiro, um abraço a todos vocês aí. Tivemos aqui em torno de 1.500, 1.800 pessoas, entre crianças e adultos, aqui nesse local, onde foi dado um prêmio do aluno nota 10. Lamentavelmente, fomos achacados por um aluno de um colégio, que eu ainda quero, numa reunião, quero conversar com todos os vereadores, aonde veio denigrir a imagem dos vereadores aqui dentro. Não a minha imagem, porque eu não me considero aquilo que aquele aluno falou aqui. Que nós ganhamos muito e trabalhamos pouco, trabalhamos dois dias por semana. Vem instruído de um certo colégio para falar e denigrir a imagem nossa aqui dentro. Desde um projeto de lei desse, que foi polêmico hoje, a gente não trabalha um dia, a gente trabalha semanas e meses para que um projeto desse seja bem feito e bem regulamentado. São várias coisas, aonde se bate na porta de um vereador todos os dias, conforme bateram na minha hoje, seis horas da manhã. É dia e noite, ontem eu fui para casa, às onze e meia da noite, numa reunião, conversando com a comunidade. Minha neta internada no hospital, em Curitiba, e eu não pude acompanhar ela porque eu estava defendendo assuntos e problemas do município e da minha comunidade. E eu não pude estar ao lado da minha neta em Curitiba para defender a toda a comunidade. Estou aqui, minha neta está internada em Curitiba, onde eu deveria estar junto lá, para ver a cirurgia dela, para defender a comunidade, mas não estou perdendo a sessão para estar lá. E tem gente que diz que o vereador não trabalha. Se aquelas pessoas que me vaiaram e que falaram isso aqui, que deram o mau exemplo para aquelas crianças que estão aqui dentro, tenho certeza que não são pessoas que votaram em mim, porque quem votou em mim me acompanha o meu trabalho. Se eles, aqui tinha candidato a vereador, batendo palma para aquilo que aconteceu ontem aqui. Candidato a vereador, batendo palma para aquilo. E por que que quer vir aqui dentro para trabalhar dois dias por semana? Para ganhar bastante? Para trabalhar só dois dias? É isso que essa pessoa pensa de um vereador? Eu não me considero essa pessoa, por isso eu fico empugnado, empugnando as palmas que me deram para mim, outras vaias que me deram para mim aqui ontem, em nome de todos os vereadores. Onde falaram que a gente não faz nada, que ganha muito e que só trabalhamos dois dias por semana. Quem vê esse tipo de trabalho, isso aqui não é um trabalho só. O nosso trabalho é todos os dias, todos os momentos, ir em secretaria, conversando com o prefeito, tem vereador que vai para Brasília, conforme muitos já foram para Brasília, buscar coisas para o município. Então a gente trabalha muito, trabalha muito para ser achacado por pessoas que vêm instruídas aqui dentro, falar mal dos vereadores. Então aquelas vaias não foram para mim, são para o vereador que não faz nada, que eles votaram, porque não foi eleitor meu que me vai ontem aqui. Um abraço a todos, um bom dia, desculpe o desabafo aqui, minha gente. Com a palavra o vereador, professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa e nossos amigos da internet. É um cumprimento especial aí aos alunos do Colégio Estadual Tarsila do Amaral, lá no bairro Borda do Campo. Muitos alunos que estudaram ou estudam no Tarsila do Amaral foram meus alunos do Colégio Tiradentes, depois quando foi inaugurado o Tarsila, eles foram para lá. Então, cumprimentar a todos vocês, o professor Felipe, bom dia aí, obrigado por trazer os alunos para ter essa lição de cidadania. Hoje, vereador Tadeu, além do dia do caminhoneiro, então, bem lembrado do senhor, também é dia do economista. Muitos veem o professor Abelino com jaleco amarelo, lembram da Abelinha, lembram do professor, lembram da matemática, mas a minha primeira formação é ciências econômicas. Cinco anos de economia. Costumo dizer aqui, foi bem lembrado também pelo vereador Anildo, que os vereadores aqui estão preparados, alguns com a faculdade da vida, outros com faculdades acadêmicas, e eu tive esse privilégio, graças à luta da minha família, e no incentivo da família, fazer aí ciências econômicas. Me sinto preparadíssimo para estar aqui nessa Casa de Leis. A propósito, fui, juntamente com alguns vereadores, participantes da CPI do setor imobiliário, na qual eu fui o relator da CPI do setor imobiliário, que deu base, deu base, com o Ministério Público, suspender a reintegração de mil, reintegração de postos de mil famílias. Ou seja, mil famílias deixaram de perder suas casas, em decorrência de um trabalho sério feito aqui na Câmara. Também promovir a audiência pública do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Isso não é fácil, é feita a divulgação nos meios de comunicação, você tem que trazer a todos os envolvidos, as empresas de ônibus, o Ministério Público, o sindicato, a comunidade, os vereadores, e fizemos um relatório. Outro dia alguém me questionou, mas e daí? Você fez a audiência pública do transporte coletivo e não deu em nada? Nós, vereadores, fazemos, promovemos essa audiência pública e damos base para o Ministério Público mover uma ação civil pública. Agora está lá no Ministério Público. Inclusive, doutor Ido, inclusive tem uma reunião marcada no Ministério Público, hoje no período da tarde, para tratar do assunto transporte coletivo. Também fui o vereador que mais fui utilizar na tribuna. Fui mais de 100 vezes a essa tribuna, muitas vezes falar da cidadezinha, mas com certeza atendi a comunidade como um todo, São José como um todo, mas com ênfase naquela região do Guatupê, IP e Cristal, e muitas vezes atendendo os nossos amigos da bordo do campo também. Tem um escritório no Guatupê, um escritório movimentadíssimo. Ontem foram 115 pessoas, mas antes de ontem tivemos o recorde. 140 pessoas passaram no escritório regional do vereador Pissor Abelino. Pessoas que estão lá na extremidade da cidade, que deveriam ou poderiam estar vindo aqui para o centro, gastando tempo, dinheiro, elas têm as suas situações encaminhadas lá no bairro mesmo. Só que esse trabalho que a gente faz, e todos os vereadores, inclusive os vereadores que são de grupos contrários ao meu, reconhecem. Vereador, você trabalha muito. Isso tem incomodado muita gente. Eu devo ir à tribuna na sequência, nos próximos dias, nas próximas sessões, fazer uma abordagem sobre esse tema, mas não será hoje. Mas, vereadora Nina, a senhora tem trabalhado muito. Isso incomoda, vereadora Nina, e eu tenho falado para todos, eu, inclusive, leciono no Costa Viana, tenho alunos da área rural, e digo, vocês têm uma excelente representante. A vereadora Nina é uma pessoa respeitosa, respeitada, e tem feito o seu trabalho com muita dignidade, com muito caráter. Então, a frase que eu tenho utilizado para esses que me difamam, se Deus está por nós, quem será contra nós? Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Gilberto Mello. Bom dia, senhor presidente, vereadoras e vereadores, público aqui presente. Hoje eu pego a palavra, senhor presidente, para falar sobre o Del Rey, que o Luiz Paulo, o Luiz Monteiro, nós sempre estamos pedindo para o bairro ali, Luiz, eu também tenho pedido para a escola, que é um bairro, pedi para o Executivo, ter um pouco mais de atenção com o bairro do Del Rey, que é um bairro que está meio esquecido, acho assim, vocês que visitam lá, acho que tem vários vereadores que visitam lá, e eu também estou sempre presente lá. Então, a gente vê, Luiz, que a dificuldade do Del Rey precisa mesmo, uma escola, precisa um CMEI, precisa ter um pouquinho mais de atenção para o Executivo, não é, Luiz? Então, parabéns pelo pedido. Então, precisamos que o Executivo esteja um pouco mais de atenção no Del Rey, um pouco mais olhando para o bairro lá. Outra coisa, eu não queria parabenizar o dia dos caminhoneiros, eu que fui caminhoneiro, gosto de caminhão, então, quero parabenizar o dia dos caminhoneiros também. E não podia deixar de falar a palavra da Nina, que a Nina falou lá, que botaram no WhatsApp lá, né, Nina, sobre a tua pessoa. O que você falou é a realidade, eu conheço o Luizinho, conheço o Luiz, conheço os seus irmãos, sei do trabalho dele, até o Luiz falou para mim um dia assim, eu não sei o que eu faço com esse menino, porque gosta muito de cavalo, gosta de vaca, ele quer ficar 24 horas dentro do terreno que ele tem lá, então, eu conheço, Nina, essas pessoas que falaram de você, pessoas que às vezes querem se aproveitar com mentiras, mas Deus vê, Nina, que a mentira, ela vem, entendeu, e a verdade aparece, entendeu, o que essa pessoa falou é totalmente mentira, né, o que falou de você, porque você falou que é a verdade, entendeu, então, eu acho que todos os vereadores aqui, sobre rodeio, todo mundo gosta, todo mundo apoia, né, eu que fui criado no interior também, mexendo com cavalo, com vaca, todo mundo aqui, está a par do pessoal que mexe com cavagada, com rodeio, então, quero dizer que estamos todos juntos, e agradeço a presença de todos, e tenham um bom dia a todos. Com a palavra o vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. Pedir para fazer uso da palavra, presidente, para saudar aqui os estudantes do Colégio Estadual Tarsilo da Amaral, o professor e o professor que os acompanha, o professor Felipe, e saúdo também os CTGs que estão aqui, o Troto Crioulo, Nazaré, Cancha de Laço, Família Camargo, e os piquetes Tapera do Mariano e Alma Nativa. Se esqueci alguns, me desculpe, pedi o nome ali com o vereador Tadeu, acredito que tenha citado todos. Pedir para fazer uso da palavra, senhor presidente, para falar sobre ontem a solenidade de entrega do título de cidadão benemérito de São José dos Pinhais, ao doutor Augusto, um juiz de direito que se distingue em nossa cidade, porque é um juiz de direito que reforma escolas voluntariamente, sábado, domingo, um juiz de direito que fez o projeto Justiça e Sobriedade no Trânsito, que virou referência nacional, um juiz nascido em nossa cidade, que estudou em escola pública, falo para vocês estudantes do Colégio Tarsila da Amaral, estudou a vida toda em escola pública, e se tornou juiz de direito, e um dia ele me manda um WhatsApp, sábado à noite, pedindo se eu poderia ajudá-lo, no domingo de manhã, às sete e meia, para pintar uma escola. E quando você tem um amigo que sabe, que vai estar lá às sete e meia para pintar uma escola, pode ter certeza que esse é uma pessoa do bem, porque discurso bonito todo mundo tem. Agora, fiquei muito feliz com a fala dos vereadores aqui, porque nós estamos em um momento eleitoral, e vocês todos que estão aqui presentes, fiquem muito atentos, porque as pessoas acham que é muito fácil estar aqui como vereador, e não é. Três mitos. As pessoas acham que a gente tem muito mais poder que nós temos, que nós ganhamos muito dinheiro, e o terceiro, que nós temos que agradar a todos, e as coisas não são bem assim. Verba de gabinete não existe, as pessoas se iludem, e fico muito triste quando as pessoas querem desviar o vereador da sua função. quando procuram a gente para uma... prenda para uma festa de igreja, prenda para uma festa de escola, procuram a gente para um tanque de gasolina, para um jogo de camisa de time de futebol, eu acho, ou procuram o advogado que trabalha no gabinete onde nós estamos trabalhando, para resolver coisas pessoais que não competem à Câmara, ou o vereador para tapar o buraco, para fazer o asfalto. A Câmara Municipal e a Prefeitura são órgãos totalmente diferentes, um não tem nada a ver com o outro, vocês nunca verão na rua um caminhão escrito Câmara Municipal de São José dos Pinhais, assaltando, asfaltando, porque não é função do vereador, e quando você chega na rua, o que fala para o vereador? Cadê o asfalto que estava aqui? Eu falei, gente, tamanha a falta de conhecimento da população, é muito difícil fazer política séria no Brasil, porque a própria população desconhece o papel do vereador. Eu falo, eu estou aqui para fiscalizar se esse asfalto está dentro dos valores reais, se essa licitação não foi fraudulenta, que são coisas que nós sabemos que acontecem no poder público. Então, que vocês saiam daqui e reflitam sobre tudo isso que foi falado, e levem para a população. Câmara não é, não faz, não executa obras na cidade, não faz reforma, Câmara fiscaliza, Câmara faz auditoria, Câmara faz leis. Voltando à fala dos animais, eu, com o doutor Hidro, já militamos nessa causa há muito tempo, eu só não gosto de postar muito no Facebook, porque senão as pessoas começam a deixar cachorro na minha casa, cachorro abandonado, porque sempre tem uma pessoa do mal que abandona, e tem um bonzinho que toma na cabeça, não é, doutor Hidro? E as pessoas acham que tem ONGs que cuidam disso, não existe ONG, não existe recurso público para cuidar de cachorro de rua ou animal maltratado. E a multa que nós temos hoje em São José dos Pinhais, fiz junto com o doutor Hidro um projeto que altera a multa, que atualiza a multa por maus tratos. Se você pegar um cachorro e descer o cacete nele, ou um cavalo e maltratar, até ele morrer puxando uma carroça de carrinheiro, essa pessoa vai ser punida com uma multa de maus tratos, que em nosso município ainda está em cruzeiros. Então, fiz o projeto para atualizar a multa, e o projeto foi vetado pelo Executivo. É um absurdo. Obrigado, senhor presidente, é só isso que eu tinha, desculpem falar dessa forma, mas é um momento eleitoral, muitas pessoas vão apontar o dedo, como o vereador Gastão falou, e vão falar muito mal. Mas certifique-se, conheçam as pessoas antes de falar delas, conheçam o trabalho delas. Obrigado, um ótimo dia a todos e a todas. Com a palavra o vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, componente da mesa diretiva, aos nobres companheiros desta Casa de Lei, e a todos que se fazem presentes nesta sessão, o meu bom dia para todos e para todas. Presidente, eu uso a explicação nesta manhã, para também deixar registrado nesta casa aqui, que, dia 26, domingo passado, faleceu em nossa cidade, Marli Margareth Severo Avila, uma funcionária pública, uma professora, que foi professora nesse município, professor do Estado, e que fez grande trabalho para o desenvolvimento da nossa cidade. E ela faleceu no dia 26, ela que deu aula, selecionou no Colégio Afonso Pena, no Guatupê, por mais de 30 anos, e veio falecer no dia 26. Então, fica aqui o nosso... queremos deixar aqui um voto de pesar, registrado nesta Casa de Lei. Agradecendo também aos alunos, do Otacílio do Amaral, através do professor Felipe, e com certeza vocês ouviram atentamente aqui, e não vai demorar muito tempo, vocês, com certeza, é o futuro da manhã, e aqui, desta plateia, poderá estar tendo vereadores, poderá estar tendo juízes, poderá, por que não, prefeito, outras autoridades, ou outros conhecimentos, se Deus assim os permitir, e vocês quiserem. Então, presidente, também, ontem, no Cisana, foi inaugurada uma sala de fisioterapia, onde vai servir para a região, onde vai atender a região do Rio Pequeno, do Cisana, do Costeira, da Murici, enfim, toda aquela região ali, foi inaugurada ontem, uma sala de fisioterapia, ontem, no Cisana, por isso, vereador Unildo, não estive aqui pela manhã, né, e, é lamentável que isso aconteceu, porque, não é fácil, a luta, a gente sabe a luta que passa aqui, não é por vir dois dias, mas sim, desde a hora que a gente, desde a hora que a gente levanta, vai até as oito, dez, onze horas, não temos horas para ir à luta. Então, fica aqui, né, faço das suas palavras, uso das minhas palavras suas. E, uma notícia boa ontem também, vereadores, que a secretária, secretária do Armazém da Família, nos deu ontem, é que, não sei, parece que teve aqui, não sei se foi projeto, não sei se foi vetado, não me lembro agora, de algum vereador aqui, não me lembro de quem, se foi do professor Abelino, de quem foi, sobre o cartão, para comprar com o cartão, de crédito no Armazém da Família, de débito, e, e coisas assim. E parece que ontem fizeram um convênio com Curitiba e vai ser aceito todos os cartões ali para comprar no Armazém da Família. Então, acho que é uma notícia boa aí, né, para o pessoal, porque antes era só dinheiro, né, e hoje muitas pessoas usam o cartão. falando do CTG, né, e aonde a gente, eu, desde criança, fui no sítio, nós andamos muito de a cavalo, trabalhamos muito no campo, né, até os 28 anos, eu morava num bairro chamado, num município chamado Barbosa Ferraz, num bairro do Óleo, aonde a gente foi criado naquelas fazendas, andando no sítio, andando de a cavalo, correndo para cima e para baixo. E eu vejo o carinho do senhor, nós tínhamos aqui, nesta hora, estava ali o senhor José, né, que mora na Travessa Miranda, o senhor José, eu vejo o carinho que ele tem com os seus animais lá, o tratamento especial que ele tem com aqueles animais, o quanto ele gosta, vereadora Nina. E, né, é lamentável quando essa casa tenta fazer algo para regulamentar, para trabalhar sério, para dar essa flexibilidade, um entendimento diferente, as pessoas distorcem, né, para prejudicar a outra. Mas eu sei que, como disse, como disse ali, nesta hora, o vereador Gastão, né, que, Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, né, então, eu acho que é assim. E, fica aqui, nós estamos aqui para apoiar todas as ações, mais um segundo, presidente, e a gente sabe do respeito que vocês têm pelos seus animais, pelo, essas raízes que é legal, que a gente não vê mais. Eu, quando saí do norte do Paraná, imaginava, nossa, quando que eu vou ver um cavalo, quando que eu vou ver isso, eu fiquei, eu fui no pasto, no dia lá, para olhar os animais quando estava vindo embora para cá, né, e graças a Deus e morar num lugar bacana, que é onde isso aqui é muito bacana, né, os grupos de CPG aí e a gente sabe que não vai ficar longe disso. Meu, muito obrigado para todos. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Despeço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os alunos da escola Tarsila do Amaral, professor Felipe, sejam bem-vindos aí à Casa do Povo, da mesma forma aos grupos do CTG de São José dos Pinhais, sejam bem-vindos, no nosso respeito e a nossa amizade a todos, ao companheiro Jair, que tantos anos da buta nessa brincadeira gostosa, nessas cavalgadas, parabéns a vocês, que animam as festas, né, da área rural, das igrejas, parabéns e contem conosco. E eu tenho dito também que bicho e animal, às vezes, é melhor que gente. Então, parabéns a vocês pelo trabalho e contem conosco sempre. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de parabenizar as palavras do nobre vereador Gastão Bosgueral, pelo seu conhecimento político, pela sua trajetória política dentro da nossa cidade, um vereador nascido, criado na cidade, filho de família tradicional aqui do nosso município, que tem representado muito bem a nossa cidade nos seus discursos, nas suas indicações, nos seus projetos de leis e que, infelizmente, pode ser que nos deixe daqui uns dias. Quero parabenizar a vossa excelência pelo trabalho, pela sua honradez, pela firmeza, na verdade, que a vossa excelência tem e dizer que estamos juntos, mais uma vez, dentro desse processo político. E ainda colocar que esse ano tudo vai ser resolvido aqui em São José dos Pinhais e no Brasil todo. Vai ser resolvido a segurança pública, vai ser resolvido a questão da educação, vai ser resolvido as questões da pavimentação asfáltica na cidade, vai ser tudo uma beleza, vai ser tudo maravilhoso. mais uma vez, as pessoas vão se enganar com aqueles políticos que fazem cortesia com o chapéu alheio. Quero ainda, senhor presidente, mais uma vez, dizer da famigerada marginal do posto Túlio, e a gente fala as coisas aqui, às vezes as pessoas nos criticam, mas nós temos que falar a verdade dentro dessa casa. A marginal do posto Túlio nem sequer um projeto existe, senhor presidente. Fui enganado, lubridiado por mentiras do ex-secretário que já estava o projeto pronto e encaminhado para aparecer da Litoral Sul. Mentiroso, mentiroso, frouxo, porque não tem nada, falta de vontade política de solução dos problemas da cidade. E nós é que ficamos ouvindo. A vossa excelência também ouve. A vossa excelência também é criticada porque também mora lá. Agora, eu não admito ser enganado e não admito que ninguém faça cortesia com o chapéu alheio. Agora, isso aí é uma vergonha, senhor presidente. Nós não temos um projeto decente para a solução definitiva da marginal do posto Túlio, que é uma vergonha nacional. infelizmente, infelizmente. Então, o prefeito Cetim estava rodeado de gente incompetente e ainda está, e ainda está, infelizmente. Infelizmente. É uma verdade que nós temos que dizer aqui. Nós temos que ter firmeza na verdade, senhor presidente. E a questão da área rural tão bem falada pelo nobre vereador Alberto Setanarski, o Tico, que na verdade era rural sempre esquecida. E mesmo com três vereadores que representam aquela região, com todos os pedidos que fazemos, com as lutas, com as brigas, fomos mais uma vez esquecidos pela administração. Fizeram alguma coisa? Fizeram, mas é muito pouco. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que a partir de agosto, muitos estarão lá pedindo voto para aqueles que moram na área rural, para aqueles que têm as mãos carejadas do cabo da enxada, pedindo o seu voto de confiança. Mas eu tenho a certeza absoluta também que esse povo vai dar o troco. E que nós precisamos de um prefeito que se comprometa com a área rural, de fazer a pavimentação e de tratar as pessoas lá com mais respeito e com mais carinho. Um povo trabalhador, honesto e ordeiro. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Marita Imperaço. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Meu bom dia hoje, em especial, aos nossos CTGs que estão aqui. A escola que já o colégio estadual Tarsila do Amaral que acabou de sair. A diretora Chaiane faz um bom trabalho lá naquela escola. E vi que o professor Marcelo falou das escolas estaduais. Eu acho assim que nossos alunos no segundo ano, no terceiro, professor Marcelo, não tem que parar. Nós temos que investir mais neles em cursos. Você tem um curso lá para pré-vestibulares. Que esses meninos sejam o nosso futuro de São José dos Pinhais. ao nosso CTG, eu acho assim que tem que continuar uma tradição maravilhosa, bonita que existe. Como é bom ver uma criança ao lado do pai saindo pela manhã a fazer convogadas. Como é bom uma criança estar junto e ver o que é a tradição. Que isso sim a gente tem que manter. Não alunos na rua, na droga, aonde a gente pede que as crianças fiquem fazendo cursos para o Sorito. E fico triste quando você leva um projeto para a sua localidade, para o seu município, que fala que tem tantas coisas para ir e não vai. Eu aqui não me sinto ocupada, porque eu invisto na saúde, na educação, no esporte, no obras. Eu acho que tudo isso a gente tem o direito de ver. O que eu fico triste, o Nildo, é a gente ver hoje os assaltos que estão acontecendo, a polícia vai, prende, chega lá na delegacia e já tem um advogado para tirar. Eu acho que tem que ser uma lei diferente, que aonde vai lá tirar, você vai sair daqui, vai fazer um curso, você vai trabalhar, nós temos que ajudar, porque errar é humano. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer como nós, vereadores. e em primeiro lugar que eu quero deixar, agradecimento a Deus por eu estar de volta aqui. Eu sei que foram 40 dias vereador de luta, falaram que eu não ia mais ser candidata, vou sim, porque se eu estou aqui foi porque Deus quis. E também, eu dou os parabéns para os nossos caminhoneiros, para o economista, os caminhoneiros que este dia viam um acidente tão grave, ele trabalhando, ficou gravemente ferido, eu acho assim que aonde eles estão ali é para ganhar pão de cada dia. Então, desejo a todos um bom dia de hoje. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Lúcia Estoco. Senhor presidente, mesa diretiva, demais companheiros, vereadores, vereadoras, público aqui presente, principalmente vocês, representantes dos CTGs e quem está ouvindo pela internet, bom dia. eu faço uso da palavra porque eu cheguei hoje um pouco atrasada, eu cheguei atrasada porque eu presenciei um grave acidente, um grave acidente mesmo, na esquina, próximo da minha casa, em frente ao motel Alfa, na rua Wanderlei Moreno, com a saída, com a 277. E, conversando ali, eu acho que é uma moça, é funcionária do posto Martinópolis, ela se perdeu porque ela foi desviada de um animal, de um cachorrinho, e o carro dela foi tombando e deu reto num poste e ela se feriu muito. Então, eu quero aqui parabenizar muito o nosso vereador, doutor, que ele vem lutando muito por políticas públicas para defender os animais, com o centro do bem-estar do animal, porque esses bichos não vão ficar, esses cachorros não vão ficar na rua, porque essa pessoa ficou muito ferida. E vocês do CTG, a gente aqui tentou ajudá-los, porque o meu pai, deve que eu vendo assim pessoas de mais idade, eu tenho certeza que alguém que está aí sentado conheceu o Altiviristoco. Ele promovia rodeios lá na borda e eu era menina e participava e hoje eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu tenho na família o Ivo Beguer e as minhas duas sobrinhas que são gêmeas de 10 anos que viajaram ontem para o Rio Grande do Sul para participar de uma cavalgada lá. Então, isso é muito bonito como vocês promovem. Teve também a festa da Colônia Cioli Santo Antônio, tinha mais de 200 cavaleiros, é uma coisa assim muito linda que as pessoas que não são envolvidas no meio rural, que não têm essa consciência da tradição, muitas vezes deixam de ver. Vocês estão de parabéns e continuam com essa tradição. E pedi aqui a Secretaria de Trânsito, junto com a concessionária Ecovia, que providencie para modificar também aquele cruzamento onde ocorreu esse acidente hoje, porque veio ocorrendo várias batidas entre carros. Aquilo lá está bem complicado. E também parabenizar todos os caminhoneiros, porque eu tenho muito orgulho. O meu marido, ele é caminhoneiro. Ele vive na estrada, ele trabalha. E peço a Deus e a São Cristóvão, que é padroeiro de todos os caminhoneiros, que proteja o meu marido e todos os caminhoneiros, que levam o progresso por esse Brasil afora. Também ali nas palavras do Gastão, existe o bom e o mal político. Como existem em todas as profissões, tem o mal e tem o ruim. E que nós, acho que nós, todos que estamos aqui, fazemos parte do bom político, porque a gente está pensando na nossa coletividade e não no individualismo. Pena que a escola Tassilo Adomaral já se retirou daqui, porque eu tenho consciência que eu tenho trabalhado pelo povo. A escola na qual eles estudam foi um projeto dessa vereadora que vocês falam. Passou aqui também um projeto que os meus companheiros votaram, que é a ampliação da escola Terezinha Tokzek, que é na região desses alunos. Pena que eles não estão aqui para ouvir. E agradecer e desejar a vocês um sucesso nessa caminhada de vocês, levando a nossa cultura campeira. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Tadeu Camargo. Senhor presidente, mais uma vez, quero então agradecer a presença do CTG aqui, CTG Trote Crioulo, na pessoa do Jair, do Valdir, meu amigo, longa data, o Piquete Tapera do Mariano, CTG Estância Nazaré, Cancha de Laço Família Camargo, e eu tinha esquecido o Piquete, é uma nativa também, aí com seus representantes. Muito obrigado pela visita, pelo apoio, por estarem visitando a Casa Legislativa de São José dos Pinhais, o Elcio, o Pereira, né, tudo gente conhecida, aí, que Deus possa abençoá-los. Eu quero parabenizar o professor Marcelo pelas sábias palavras, vereador Carlos Machado, Nina, e quero dizer, esse ano realmente é um ano de que teremos solução de tudo. Eu quero lembrá-los de que no começo, eu, a vereadora Nina, no começo dessa legislatura, eu, vereadora Nina, vereador Onildo e vereador Tico, fizemos uma LDO em conjunto, e essa obra foi executada, Bira, aproximadamente um quilômetro de asfalto, mas, dada a execução da obra, senhores, apareceu uns 418 donos daquela obra ali na localidade de Cachoeira. O que é difícil de entender, vereador Abelino, que se o vereador não tem força para fazer, como é que alguém que não teve apreciação de votos e não está nessa Casa Legislativa, Gastão, consegue fazer uma obra. Agora, nós devemos levar aos eleitores de São José dos Pinhais de que muitos muitos dos quais almejam estar aqui e não tem caráter para aqui estar, para realmente fazer um papel de legislador, ok? E outras obras de todos os 21 vereadores dessa Casa que lutam, que vão nos bairros procurar as dificuldades das quais os moradores estão atravessando. Vamos atrás de obra, temos que sentar com o secretário, negociar com o prefeito a ordem da qual essa obra vai ser atendida, justificar junto aos moradores, justificar junto à comunidade. E essas pessoas não fazem nada, simplesmente tem tempo e diz que o vereador não trabalha para ficar no Facebook, no WhatsApp, mandando material apócrifo e falando besteira. Eleitores de São José dos Pinhais, é chegada a hora de vocês verem a verdade, quem é que trabalha, porque, inclusive, analisar, quando chegarem para vocês e fazerem qualquer proposta, verifique se isso é competência do Legislativo Municipal, se é competência do Legislativo Estadual, se isso é só competência, às vezes, só do Executivo, e entender para que vocês não sejam enganados por mentiras levianas, das quais não poderão ser atendidas depois. Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Com a palavra, a última oradora, a vereadora Nina Singer. Bom dia, novamente, presidente, a todos. Faço a palavra novamente, porque não poderia deixar de parabenizar os caminhoneiros, eles que, há 44 anos, abastecem no posto Tio Zico. Nós, da família Singer, temos muito que agradecer. Até o Tio Zico, ficou o posto Tio Zico, para quem não sabe, no início, o nome do posto era Singer. Mas, diante do carinho dos motoristas que chamavam meu pai de Tio Zico, por isso o posto ficou Tio Zico. Então, que São Cristóvão os abençoe, os guie nessas estradas, no seu trabalho. Também, só completando, agradecer a vocês que vieram dos CTGs, já foram todos citados. Que bom, diante desse fato, aconteceu de vocês virem aqui. E vamos continuar unidos para mudar a questão do exame de mormon, da questão do GTA, porque é unidos que a gente consegue alguma coisa. Então, foi bom ter vocês aqui. E eu, mais do que nunca, porque o nome do piquete lá, do meu sobrinho, é piquete de laço Tio Zico, para quem não sabe. A gente tem até um piquete, onde, devido a algumas leis, que começou de uma forma de encontro dos amigos, toda quinta-feira, lá tinha um laço, e acabou sendo proibido diante de algumas situações. Mas, quem sabe, a gente volta, porque era tão bom estar lá conversando com os amigos. A escola já foi, também queria parabenizar, mas queria dar um versinho para vocês, que são das cavalgadas e dos rodeios. O meu forte não é montar, porém, o rodeio e as cavalgadas aprendem a amar. Obrigada e um bom dia a todos. Só justificando a falta do vereador Wilson Cabelo, que por motivos de saúde não pôde comparecer à presente sessão, agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 5 de julho de 2016. A sessão está encerrada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.